Náutico! Música Música Boa tarde, meus amigos, Salve Rubros, que quem fala é o Chapecó. Grande prazer em ter definido as cores do Timbu. Estou aqui para parabenizar todos os torcedores que estão aniversariando hoje. Muita saúde, paz, felicidade, isso que é o mais importante. E pedir para que todos se inscrevam no programa Náutico de Coração. É o único programa que fala realmente de todas as notícias do Timbu. Vocês fiquem com Deus, que eu estou aqui de longe torcendo por Náutico. E esse ano, volte para a Série B novamente. Um abraço! Música 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 De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico de Coração, com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Programa Náutico de Coração. Música